Hoje eu vou reagir aqui ao X1 do God Vim vs Aman BG Eu espero que eu tenha mencionado certo Ou é God Vim, eu não sei, cara Eu só me empurro com pronunciamento de nomes gringos, véi Clica no joinha se você fica do pântano E ó, seguinte, vocês deram muito like naquele vídeo das 11 horas E hoje, 8 da noite, tem live stream Dando G-Cube e jogando muito Block Man Go Bad Wars, cara Então ó, hashtag cestou, mano Cestou com o Sr. Pedro em live Bom, vamos reagir que tem o vídeo Chega de enrolação, quero ver quem que vai ganhar, cara Começou o vídeo, galera Vamos ver como que vai ser a parada aqui então, cara Desse X1 deles, né E pelo que eu tô percebendo É um 4v4v4v4, né E caíram junto, né, cara Vixi, quem será que ganha, cara God Vim, né, cheio de G-Cube Só 46 mil G-Cube, né Ou Aman, ele tá mostrando Ele quer mostrar com Aman, tá na partida, vixi, galera Meu Deus do céu, mano Aman, que time que ele é, velho Eu acho que ele deve ser... é vermelho, ó Ah, ele tava com o nick amarelo ainda, cara Nossa, é verdade Ele comentou comigo que tinha perdido mais esse nick amarelo, cara Vixi, Maria Falou, Aman, rodou Uh, uh Meu Deus do céu Ó, já matou a Man uma vez Vixi, Maria, velho O bagulho vai ficar louco, galera Meu pai amado Ó, time da Aman parece não ser tão poderoso, tá ligado Parece não ser tão forte, ó Acho que... é... Não sei o que pode acontecer Nossa, olha o jeito que eles falam É... que idioma que é esse, cara Meu Deus Eu queria muito gravar com God Vim, God Vim Não sei como que eu pronuncio Mas ele tem 46 mil G-Cube, cara Tipo... é muito G-Cube, velho É coisa pra caramba, tá ligado Que doideira, velho Ó, a Man tá apanhando bastante, velho Olha isso Caraca É... mas é porque, tipo assim Pô, a Man tá renascendo e já tá morrendo, tá ligado A Man tem que dar uma corridinha Fazer um full gold E aí sim, mano Partir pra briga, tá ligado Partir pra treta Eu acho que... é isso, né Ok, vamos ver Ó, ó, ó Caraca Boa Ó, ó Caraca, velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ganha Ganha Nossa, mano O God Vim tá solando ele Que isso, cara Meu Deus É, provavelmente os dois são... É, eles são full runa level 3, né Tipo HP Suga As proteção Shura E recurso, né Então acho que... é isso Mano, o God Vim tá... Rebentando uma... Véi Ixi Ó Hum Plataforma Ou vai ter que usar um dragãozinho aí, mano Eita preula Olha isso Caraca, mano God Vim Ah, ele vai morrer por bobeira agora, mano Putz, Grila Eu acho que ele joga no emulador, God Vim Tem muita cara de jogar no emulador Boa Ok Ó, ele tem TNT, mano Se eu sou ele, eu dou aquela usadinha, hein, cara Hum Vixe Maria, véi Que que vai acontecer aí, galera Pera Ok Mano, eu adoro reagir a vídeo assim, cara De duelos e tal A gente consegue se inspirar em umas paradas que eles fazem, sabe Uns combos, uns PVP É algo incrível, velho Ok, ó Meu Deus do céu Boa GG O que que tá rolando ali, cara Meu Deus Vai, mano Vai, mata a man, véi Olha isso, cara Que loucura, velho Que loucura Mano, ele tá, tipo Solando a man, véi Tipo, que isso Eu não sabia que o God Vim era tão bom assim, cara Tipo, eu achava que ele era aquele cara Tipo, um Tony Stark do Block Me Go Zard Mas Que isso, véi Ele é muito, muito OP, mano Ele sabe jogar muito bem E isso que ele tá no emulador Jogando pelo F5, né, mano Ou no celular também, não sei Mas acho que tá no emulador Uou, doideira Mano, olha isso Tô curtindo Tô curtindo, tô curtindo, galera Tô curtindo Joga muito bem, tipo Joga muito, muito, muito bem mesmo Tipo É legal demais isso, cara E o God Vim tá na Ilha do Aman, ó Faz, ó Tempos, cara Tempos, tá ligado Caraca, mano Ele não sai da Ilha do Aman Tipo, ele não tá tentando quebrar a cama Ele tá, tipo assim Só solando o Aman, sabe Tipo, brincando, mano Caraca, mano O Aman só botou medo nele uma vez só Foi aquela hora que ele tava no Void E só Né, tipo Que eu me lembre Tá ligado O Aman vai morrer, mano Não é possível que o Aman vai ganhar essa partida Hum Vai, vai, mano Sei lá Eu acho que o God Vim só vai acabar essa partida Porque ele não quer, tá ligado Tipo É isso Eu tenho a quase certeza Sabe, tipo É surreal isso, cara Olha isso Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó Ó Boa Hum Aman tá morrendo, hein Toda hora Mano, tipo Que isso, cara God Vim tá arregaçando tudo e todos ali, velho Olha isso, cara Não, tipo Ele tá Mano, ele já tá com 28 kills Ainda mostrava a kill ali em cima, né Olha isso, velho Ele já tá com 28 kills no jogo, tá, gente Só pra falar pra vocês, tá 29 Ó Hum Tá vindo gente do Amarelo atrapalhar agora, hein Ih, jogaram TNT nele Foi o cara do Amarelo lá O cara do Amarelo matou ele e o Aman com o TNT, velho Ah, é pilantragem, né Olha isso, velho Tipo Ele vai andando assim, ó Ele é muito zika, mano Ele lembra muito eu, né Tipo Eu uso os itens de G-Cube mesmo, mano Tô nem aí, cara Olha isso Boa O cara joga TNT no cara de graça, assim Tipo Dane-se, tá ligado Voltou na Ilha da Maan Mano, se eu sou ele, agora eu quebro a Ilha da Maan É uma tática muito boa Sério, velho Se ele quebrar a Ilha da Maan vai ser muito bom, cara Tipo, muito bom mesmo Vamos ver, vamos ver Eu tô muito aqui concentradinho, cara Sério Muito irado, velho Por que ele jogou TNT, mano? Que isso, cara? Ó Daddy Ronaldo Falou, pai Mas é, o nome é pai Ronaldo, né Literalmente Ó A Maan sumiu daí Eu acho que a Maan Ou tá indo na Ilha da Godivin Ou a Maan Não sei onde tá Se o Godivin não sai da Ilha da Maan, cara Véi Que doideira, cara Que isso Cadê a Maan, velho Meu Deus Que nervoso O cara tá ruxando e matando todo mundo E tipo Ele não quebra cama, velho Ai, cara Isso tá me dando tipo assim um pouco de toque Pra ser sincero com vocês, sabe Tipo, ele tem que ruxar e quebrar camas É, o amarelo já foi Hum É, é isso aí, né, cara Agora ele tá indo aqui pra ele do verde, né, galera Ó Explodiu Pá Nossa, o verde não tinha nada Godivin literalmente quebrou o verde de boa Nossa, agora você vai ficar o Amaan, né Que é o vermelho Contra o Godivin, que é o azul, cara Tipo Eu vou chamar ele de Godivin Acho mais da hora chamar de Godivin do que de Gudivin Gudivin é muito sério Acho que é Godivin mesmo, né Então Não, na verdade é Gud, né Ah, eu não sei Dane-se Eu vou chamar ele de Godivin, mano Porque Gudivin é meio estranho Tipo Sei lá Eu não sei explicar pra vocês, tá ligado Não, e o mais legal de tudo Que tipo assim Falta dois do verde Vamos ver, né Como que vai ser a parada Porque tipo Vai ficar só eles vivo Vai ter que ter fim, né, cara Tipo, e esse Deren Ronaldo aí Caraca Bicho é chato, hein, mano Bicho é chato Mas vai morrer Vai rodar Vai rodar Ah, não Tipo, é que ele aparece muitas vezes Mas acho que ele vai rodar Esse Deren Ronaldo, mano Nossa, ali o Godivin, véi Sangue nos olhos Que isso, mano O cara conseguiu nos olhos, mano Você viu Ele vai buscar o cara E Deren-se tudo Ó Meu Deus Olha, ele é bom, mano O Godivin é bom, véi Achei que ele era tipo Não sei Noob Eu achei, véi Eu não sei Eu nunca levei muito a sério Tá ligado O Duro que eu acho Que tipo assim Que ele Deren Ronaldo Tá chegando o cara no chat Olha lá O Godivin, véi Que doideira, velho Aman, falou Mano, aman não consegue lutar Tipo, eu não vi o Aman Até agora, tipo Se mexer, tá ligado Sei lá, eu acho que o Aman Conseguiu levar o Amarelo Tipo Não sei o que tá acontecendo, véi Tipo Doideira Plataforma Nem precisou Caraca, mano Olha isso Conseguiu matar Tranquilo Né Agora O que ele vai fazer, véi Véi Vou matar o Aman de novo Fácil Tipo E o time dele também é bom, né Eu gosto de vir Então Tipo Tudo ajuda, cara Tudo ajuda Que doideira, cara Meu Deus do céu Quebra logo Quebra o Aman, véi Vai, tipo Não tem mais o que ele fica fazendo aí Tá ligado Ele tá enrolando Porque ele quer enrolar Ele quer ficar formando um kill Ele tá com 37 kills Ó Ó Matou o Aman Ó 38 kills 38 kills, cara Simplesmente isso Nossa Mano Mano Tipo É muito fácil Olha isso O que ele vai fazer Ele tá falando pra não quebrar, será? Ahn Não sei Ah, eu acho que ele falou pra não quebrar, véi Caraca, mano Que isso O Godivinho humilhou o Aman, véi Assim, galera Eu tô traduzindo na minha mente isso, tá? Eu acho que ele falou pra ele não quebrar Que isso, véi Cara, é bom assim mesmo Eu não sabia que ele era tão bom, galera De verdade, mano Comenta aí pra o Players Pra eu reagir mais, mano Porque, tipo Eu achava que eu gostava de vir Cara Cara, deu uma acelerada no vídeo Porque eles tão simplesmente Assim, é... Brincando Não sei, tipo O Godivinho não quebra a cama do vermelho Que no caso é a Ilha do Aman Tipo What? Né? Meu Deus Pera Ó Ó Tá jogando bem Tá jogando bem, menino, moleque Tá se virando nos 30 Caraca, ó Muito fera, véi Da hora, mano Ele joga muito bem, cara Olha isso É autoclick essa parada Não é possível Que isso, mano Ele joga no emulador no celular, galera Alguém pode comentar isso pra mim, cara Eu tô bem curioso Ó Caraca, bichão É Que isso, mano Insano, véi Vai morrer? Não Quebraram o vermelho Agora quebrou Agora foi o verde Caraca, esse verde é o demônio, hein Vocês tem noção que, tipo assim Quem quebrou a cama do azul Que é o Godwin, né O time dele foi o verde Quem quebrou o vermelho foi o verde Tipo Os caras se deixar eles Vão ficar até amanhã aí E o Godwin já tá com 43 kills Cara Isso é insano Tipo Meu Deus Ó Meu Deus Vai lá Mata a mão, véi Acaba com ele Eu sou se ele jogava uma TNT Vô, 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 vô Mano, a peixe ativou, mano Caraca, esse maluco ali é bom, véi Do time dele Esse Ainot Nazar ali, tá ligado? Achei ele zique, véi Eu achei que ele joga bem Ih, mano, já era Vai rodar Mano, o cara é bom, véi Godwin é bom Godwin é bom A mão não é ruim, véi Mas o que que tá acontecendo, né Tipo Sei lá Sei Não para, essa mão Matou Ah não, a mão fugiu Boa Conseguiu fugir ainda Boa Ó Caraca, véi Ele joga muito Olha isso Matou Matou? Mano, ele matou a mão de altura Que isso, cara Mano, ele joga muito Tipo Ele humilhou a mão, véi Que isso